O setor empresarial, na minha opinião, é o elo mais fraco da cadeia. Ele tem que ser realmente cutucado para que comece a desenvolver a sua competitividade, não só em regras de negócio, mas também em regras de conhecimento e levar o conhecimento para a área de inovação e os produtos tenham um maior valor agregado baseando no desenvolvimento tecnológico. Primeiro existe uma marra histórica muito grande. As empresas, o país passou recentemente, em 20, 30, 40 anos, por vários choques econômicos, crises mundiais. Então, as empresas, elas são conservadoras por natureza, se preocupam em poder, como se for colocado aqui, pagar o salário no final do mês. São elementos organizacionais e gerenciais. A empresa não tem uma estratégia clara de onde ela quer inovar, não tem um processo estruturado para capturar essas oportunidades e desenvolver elas, não tem recursos alocados para financiar elas. As lideranças, por vezes, não estão adequadamente instrumentalizadas, avaliadas e mobilizadas para suportar essas iniciativas. As empresas não sabem inovar, como você falou, isso é uma coisa muito recente. As universidades são recentes, o sistema de inovação é recente e muito mais as empresas. O tema tem ganho destaque, especialmente na alta gestão das grandes empresas. Todas as empresas querem inovar, querem ser mais inovadoras. Os seus presidentes, os seus principais executivos sabem que esse é um tema relevante. Mas entre essa ambição da alta gestão e a estruturação da empresa em relação aos seus sistemas de trabalho, em relação às suas práticas gerenciais, em relação à forma como ela se organiza para isso, ainda há uma distância interessante e que nós entendemos que vem, ano a ano, sendo reduzida. As empresas no Brasil têm pouco conhecimento, efetivamente, dos instrumentos da lei do bem e do conjunto da lei de inovação. Essa é uma coisa que a gente detecta por meio de várias pesquisas. A outra questão, um pouco, são as inseguranças jurídicas que a lei de inovação ainda causa nas empresas. Muitas áreas jurídicas, elas orientam as empresas a não utilizarem o instrumento, parte por desconhecimento, parte por medo de serem glosados alguns recursos depois, no momento que a Receita Federal vai fazer a fiscalização. a Receita Federal vai fazer a fiscalização. A tragédia das questões das questões que a preocupação é muito Petrobras das questões, para ela passar pelo menos uma casaware primeiro. Per Replicaprograma o desenvolvimento a ver uma posição de política. Obrigado.